Bolsonaro revoga a medida que previa a suspensão do contrato de trabalho. O presidente se reúne com governadores e anuncia novas providências contra o coronavírus. Mas ainda está faltando uma coisa muito importante para tornar ainda mais claros os acertos definidos ao longo desta segunda-feira, dia 23 de março. Veja comigo aqui e agora em Tony Rodrigues Além da Notícia. O presidente deve fazer um pronunciamento em cadeia nacional de televisão e também de rádio, com o texto previamente produzido, de modo a explicar todos os detalhes das novas medidas. A mensagem da presidência da República hoje foi a seguinte, é hora de unir o Brasil. O presidente prometeu um pacote de R$ 85 bilhões em auxílio a estados e municípios. Foram anunciadas medidas várias, dentre as quais revogação da medida prevista em pacote do governo para suspender contratos de trabalho por quatro meses. O presidente já entendeu que é importante preservar empregos, mas principalmente vidas. No começo da tarde, ele postou no seu Twitter, determinei a revogação do artigo 18 da MP 927, que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses sem salário. Rodrigo Maia já havia dito que não admitiria previsões da MP e levaria o projeto à votação em plenário na Câmara Federal, coisa que não fez com outras medidas igualmente impactantes para a economia brasileira. Podemos citar como exemplo a instituição da ID Estudantil e o projeto que aumenta pontos na carteira de motorista. Por sua vez, o ex-candidato a presidente da República, Ciro Gomes, do PDT, já tinha ingressado com a ação no Supremo de forma oportunista, ao mesmo tempo em que foi para as redes sociais simplesmente agredir o presidente e seus ministros. Outras providências adotadas pela presidência. O presidente da República assina autorização para empréstimo ao Estado de Alagoas, ajudando no combate ao coronavírus. A medida segue ao Senado para aprovação em plenário. Quatro fábricas nacionais em foco total de produção de respiradores, com objetivo de produção de 3.500 por mês. Criação do Gabinete Nacional para troca de informações e alinhamento de prioridades para aperfeiçoamento de diretrizes. Todas as informações foram publicadas no Twitter do presidente. Dentre as medidas mais importantes e de todas as que mais gostei, anunciadas pelo presidente da República, principalmente aquela que revoga o artigo da MP sobre o coronavírus, em que se permitia a suspensão do contrato de trabalho por quatro meses. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau. Tchau.